Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu quero te mostrar o condomínio Laken, um condomínio de altíssimo luxo na Serra Gaúcha. Apesar de estarmos em gramado, nós temos esse lindo lago de 16 mil metros quadrados. Gente, um condomínio exclusivo, um condomínio de apenas 65 lotes. Esse vídeo é especial para você, vem comigo, que é o metro quadrado mais barato de condomínio fechado na Serra Gaúcha. Eu vou te mostrar e você vai se apaixonar com a surpresa que eu vou te mostrar no final. Vem comigo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, gente, eu vou te explicar um pouco mais do condomínio Laken aqui em Gramado. Primeiro eu vou te falar da localização estratégica. Nós estamos a apenas 9 minutos da rua coberta de Gramado, 4.2 quilômetros. Muito perto mesmo, localização nobre. O condomínio Laken, ele é conhecido pela sua exuberância, pela sua exclusividade. E, meu caro, são apenas 65 lotes com a média de mil metros quadrados. Lotes, gente, de testada de frente para o lago de 15 a 20 metros quadrados. Nós temos uma vista sensacional. Apesar de ser na serra, nós temos esse lago incrível de 16 mil metros quadrados. Agora, vamos falar de conforto, luxo e requinte. O condomínio Laken tem iluminação subterrânea. Você não vai ver fios. Isso é pouquíssimos condomínios que tem. Nós temos aqui um clube de festa de 900 metros quadrados. Nós temos aqui uma piscina térmica coberta. E dentro desse exclusivo condomínio, nós temos apenas 50% de taxa de ocupação. Isso quer dizer que metade do condomínio é área verde, lago, é natureza. Um condomínio exclusivo, exuberante e ainda com a facilidade de pagamento. Eu vou te falar agora sobre as condições de pagamento e valor desse condomínio luxuoso aqui na Serra Gaúcha. Vem comigo! Olha só, gente. Nós temos aqui nesse condomínio, no Laken, como eu falei, 900 metros de clube, tá, gente? Nós temos aqui sistema de segurança 24 horas, clube com salão de festa. Nós temos aqui o wind hose, adega para você guardar seus vinhos no clube. Espaço gourmet, espaço fitness. Nós temos piscina térmica coberta com raia de natação, quadra de tênis coberta. Gente, dá uma olhada aqui nesse lago. 2 mil metros de caminhada, faz toda a volta aqui no lago, sem atravessar nenhuma rua, contemplando esse lindo espelho d'água. Aliás, esse lago, ele pode ser praticado pesca esportiva. Inclusive, tem dourado, tem peixe aqui esportivo. Para você que gosta, vai pescar um peixe nos fundos da sua casa. O que você acha? Além de toda essa comodidade que você tem, nós temos aqui, então, a iluminação cabeada, que é por cabos embaixo da terra. Você não vê fios aqui. Isso é uma exclusividade de pouquíssimos condomínios no Rio Grande do Sul. E agora, por fim, eu vou te falar de valores, meu caro. Nós temos aqui a média de R$ 1.800,00 o metro quadrado do terreno. O padrão dos terrenos aqui é 1.000 metros quadrados. É o maior lote de condomínio aqui na Serra Gaúcha. E o menor preço, R$ 1.900,00. Enquanto outros condomínios consagradíssimos, o metro quadrado gira em torno de R$ 2.500,00. Aqui você vai comprar seu lote por R$ 1.900,00. Nós estamos falando de um lote de 850 metros a R$ 1.500,00, com condições facilitadas de pagamento. Esse condomínio luxuoso, exclusivo, perto do centro, tem pouquíssimos lotes à venda e um deles pode ser seu. Nesse condomínio aqui também contempla um edifício chamado Cristal, de seis apartamentos, onde a metade já foi negociada. E nós temos aqui um apartamento e uma cobertura, uma mansão incrível para venda. Se você tem interesse em morar num apartamento pronto, numa cobertura aqui, então você acessa esse link que apareceu aqui, que vai te levar para o vídeo da cobertura. Agora eu quero fazer um convite para você. Agende a sua visita, venha conhecer esse condomínio incrível, que é o Lacking, aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Nós vamos ficar totalmente satisfeitos, vai ser um maior prazer atender você. Você conhecer o condomínio, conhecer as áreas de lazer. Olha esse lago maravilhoso aqui, gente. Dá uma olhada, olha só. Todo esse espelho d'água na Serra Gaúcha, com pouquíssimos moradores. Você só tem aqui no Lacking. Chame agora mesmo um de nossos corretores, ou pode contatar o meu contato, está aqui embaixo. Agende com a gente e vem ver. Últimos lotes à venda. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, tchau.